Fala pessoal, beleza? Aqui é a The Mellow, vou dar continuidade às missões, agora eu vou repetir a missão Mudwater Peixe Pequeno, a gente tem que capturar aí vários peixinhos do Mudwater, beleza? Então vamos nessa aí, primeiro eu vou mostrar para vocês o equipamento que eu vou utilizar para essas capturas, tá bom? Vou utilizar essa vara aqui, Feeder de Iniciante, nível de Iniciante, a Kik Pro 240, a resistência da linha dela de 1kg a 3kg, beleza? E esse Molinete, o Calisto MG 2500, com a força máxima de fricção dele de 3,5kg, tá? Então tá aí, também de Iniciante. Bom, a linha de multifilamento de 0,15mm, resistência de 2,7kg, um Feeder de 15g, o Lider também com a resistência de 2,7kg, o Anzol aí é o número 2, e a Isca a gente vai alterando de acordo com a captura. Bom, outro equipamento de Iniciante também é essa daqui, uma vara para pesca de praia, a Omniflute 450 SE, resistência da linha de 1,5kg a 3,5kg, o Molinete em Paricast 3000 SE, com a força máxima de fricção de quase 3kg, tá? A altura da boia eu vou deixar aí em 60cm aí na maioria, tá? O Anzol número 6, a boia bombinha, e é isso que a gente vai mudando de acordo com a captura. Bom, a linha com a resistência, esqueci de falar, né? De 2,7kg, beleza? Não esqueça de olhar as espécies de peixe também, tá? Então temos que ver aí todos os peixes, né? Lembrando, é bom a gente sempre ver as espécies de peixes para ver as iscas aí preferidas dele e comprar lá na loja antes de viajar, senão talvez a loja local não vai ter as iscas aí, o equipamento necessário. Vou iniciar aqui nesse spot. Então, igual eu falei, presta atenção aí nas capturas, tá? Na isca e no anzol de cada captura, beleza? Só no bagre que eu vou alterar lá a altura da boia para 2 metros. Então, vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então tá aí, capturamos o último peixe, o bagre americano jovem, tá? Alteramos a isca ali para gafanhoto, o anzol número 6. E é isso aí. Bom, então finalizamos aqui a missão Modo Waterpaste pequeno Se você gostou, deixa o seu like Quem não é inscrito, sinta a vontade Para inscrever no canal, será muito bem-vindo Valeu, obrigado e até a próxima Abraço